Então, gente, no programa de hoje, a campanha de popularização do teatro. E, Dadan, nós temos que falar isso, né? Agora tem circo também, né? Quer dizer, é uma, acho que é uma grande festa em Belo Horizonte, janeiro e fevereiro. Parece que começou em dezembro, depois passou pra janeiro, agora se estendeu. E muita gente hoje mandou recado. Por que que é o ano todo? Por que que é só janeiro e fevereiro? Nós vamos falar disso durante o programa. Agora você viu aqui os nossos quatro convidados maravilhosos, né? Quer mandar recado, quer perguntar, o que você quiser, tá? Os contatos estão todos aí, 3269-9000, a sexta do Café Três Corações, tá? E os outros contatos estão aí, sexta-feira, dia de atração cultural, musical no nosso programa. Hoje nós temos a banda, hoje não tem a banda aqui, gente, mas nós vamos falar do espetáculo, tá? Mas agora é a Mafalda, no piano, a Armatrux, olha só. Eu vou contar uma canção Que vai tocar seu coração São cinco letras com as quais se diz Com quem tentei ser mais feliz Adamastor, primeiro amor Epaminondas, explodiu no Micron Ivanquerito, me deu perdido Otaviano, um grande engano O Biratão, ficou tantão Adoniram Fugiu com minha irmã Esperidão 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 Fugiu com meu irmão Iraci Nunca mais vi Oliveira Outra besteira O Biratão O Biratão O Biratão Quebrei a cara E agora então Na solidão Eu percebi Eu percebi Quanto sofri Inconformo Não sei mais nada Onde encontrar Vou procurar Um velho amor Adamastor Adamastor Ah, que lindo! Daqui a pouquinho, gente As meninas vão falar Que a Amastor está com dois espetáculos na campanha Daqui a pouquinho vocês falam Mas agora eu estou lembrando aqui, Julinho Que você começou também Com o Festival Internacional de Bonecos aqui, não foi? Olha, o Festival Internacional de Bonecos foi em 74 Em 74, dentro do Festival de Inverno Da UFMG Nós fizemos o primeiro Festival Internacional de Teatro Bonecos Viu? E depois ele se repetiu em 78 Depois ouvi mais umas duas vezes E eu não me lembro mais assim de ter É legal, gente Mas esse rapaz aqui já morou até no Teatro Marília, né? Eu gostaria de lembrar uma coisa Porque foi desse festival Que a amizade com o Roland Ficou mais sedimentada E eu pedi Eu era presidente da Paterdeca E pedi ao Roland Que me Me ajudasse A Difundir o diado de boneco aqui Ele pegou e me mandou dois professores Quem que é o Roland? O Roland era diretor do Guetta Instituto Do Guetta Instituto Que nem existe mais hoje É, hoje não existe mais É, hoje não existe mais E funcionava ali E deles E eu tenho a verdade de acreditar que deles nasceu Que por causa desse movimento que nós fizemos Nasceu o Grupo Galpão Opa, bacana demais Agora, gente, fala aí Paula e Tina, né? Vocês estão com dois espetáculos na campanha Isso Esse final de semana tem, né? Isso Apresentação Fala aí, Paula Esse, é muito bacana aqui Esse final de semana E o próximo A gente tá na campanha A campanha abraçou o projeto Caminho das Artes Que é a primeira vez que a gente tá fazendo Então é muito legal Que a gente tá levando a campanha Lá pra Nova Lima Ali A Nova Lima é meio dividido, né? Então tem a BR-040 e a BR-MG-30 Uhum Então lá atrás do pano tá fazendo programação A QUIC, companhia de dança Primeiro ato E o CASA Que é o Centro de Artes Suspensa e Armatrux Ainda tem uma galeria Então é muito legal Porque a campanha Colocou o ônibus saindo do Palácio das Artes Indo lá pra Nova Lima E passa nos espaços E dá pra existir Espetáculo de dança, de teatro, de bonecos Legal, mas a partir de que horas, hein? Ó, hoje já começou Teve na QUIC Amanhã nós temos espetáculo às 5 Depois nós temos às 6 Depois temos às 7 O Armatrux a banda esgotou Tem exceção esse? Tem exceção esse? Nós ficamos super felizes Ai gente, o DJ Montanha, não é? Ele já esteve aqui no programa Ele é um fofo, né? A banda, que é uma banda de rock, né? É E aí, beleza Agora me conta E o outro? O outro é o NoPyrex Que é uma parceria nossa com o Eide Ribeiro Aí já é um espetáculo de teatro, de atores, né? Que é um espetáculo nosso com o Eide Ribeiro A gente vai estar no CCBB Na segunda quinzena de fevereiro Do dia 20 de fevereiro Ao dia 2 de março Lá no CCBB Também pela campanha Que é um espaço gostosíssimo Maravilhoso, né? No CCBB Já fui lá, já assisti uma peça lá Legal demais Gente, olha só O Matheus Rodrigues da Costa Ele manda lá da cidade de Uberaba Triângulo Mineiro Ele diz o seguinte A D.C. Gossalves Sempre comentava da sua indignação Com a falta de registro histórico De grandes atrizes Como Itália Fausto e outras E também do teatro brasileiro Vocês acham que a história do teatro mineiro É bem catalogada e valorizada? Não O que você acha? Eu não acho que é, não Fala sobre isso, Pedro Paulo É uma coisa mais política Eu posso até São poucas coisas, na verdade Alguns livros de memórias O Júlio tem um livro de memórias Nós fizemos aqui, não foi? Foi, foi 50 anos 50 anos, né? O Júlio varia 50 anos fazendo o acto Tem um livro Tem um livro Jorge Fernando catalogou as crônicas dele Mas não tem museu Não tem, não tem Nada O registro Ele fica difícil O Galpão assim que está fazendo um portal É Um site Um portal de pesquisa E eu estou escrevendo um livro Que não é só sobre o teatro É um livro que é interativo É Que vai ser um livro Um e-book Vai ser na internet E que vai registrar É Esses 50 anos meus Mas toda a minha interface Com as artes plásticas Com a música Com a dança Com o teatro de bonés Com a época do Giramundo É Com tudo isso que eu trabalhei É Mas eu quero Não estou falando Eu estou colocando o meu olhar Sobre essas gerações todas Que não só que me antecederam Ah tá, então não é só você Você vai mostrar Não Porque isso é legal, né? É Eu quero mostrar Belo Horizonte O que que acontecia Em Belo Horizonte 1960 e 64 Quando eu chego no teatro Né? Que era praticamente quase que nada Né? E esse desenvolvimento E também toda essa turma do Clube da Esquina Com quem eu convivi ali na esquina do Tupisco O Clube da Esquina Depois foram lá Falam que é em Santa Tereza Eu já cansei de desmentir Essa esquina era na rua Tupisco-São Paulo O primeiro conjunto Era um conjunto que tinha Beto Guedes, Loborges, Márcio Miranda Um japonês chamado Tibu E eu numa bateria horrorosa E nós E eu tocava muito mal na verdade Essa aqui é a verdade E aí depois Quando os Borges mudam do centro pra Santa Tereza Então eles fazem realmente o Clube da Esquina lá Mas a esquina era Tupisco-São Paulo Então tinha Em Belo Horizonte Tinha dois teatros Tinha o Francisco Nunes Quando eu cheguei O Instituto de Educação Logo em seguida vai inaugurar o Marília Em 64 Em 64 inaugura o Marília Em 65 inaugura a Imprensa Oficial Com uma peça dos próprios funcionários da Imprensa Oficial Chamavam os Três Médicos Então tem uma história aí Que precisa ser contada Tem muita coisa Tem muita coisa Com certeza, gente E a história do rei Que está aqui à minha esquerda O Marcos Magalhães Mandou um recado aqui no Facebook do programa Ela disse Ele disse o que O filme é o Verso Guimarães 80 anos de teatro Está em fase de captação pela lei estadual De incentiva a cultura de Minas Gerais Já tem mais de três horas de material gravado 80 anos de teatro? Bom, isso aí tem um exagerozinho Exagerozinho Exagerozinho? Apoio, gente Lei de incentivo Tem que sair o filme desse rapaz Marcos Magalhães Marcos Magalhães É .RTVC 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 A gente vê que no princípio, né Vocês mesmos bancaram o projeto e tudo mais O Pedro Paulo Carlos está aqui contando de laçar as pessoas Ano passado foram 350 mil pessoas, né? Que foram ao teatro Poxa vida Aliás, gente Você que está em casa assistindo o programa Você já assistiu alguma peça? Conta pra gente, né? Ou seja, um público consolidado, né? Ele foi consolidando aos poucos Ele foi aumentando Sim, com certeza E atender As casas do espetáculo aumentaram também As produções aumentaram, né? Ou seja, algum aperto Alguma emoção Alguma coisa assim Que tenha te marcado Nesse tempo todo Eu adoro a história, né, gente? Tem tanta coisa no homem A gente fica boba Não, vai pensando Vai pensando Depois você fala pra gente E você? Tá desde o princípio também, né? Eu tô Conta Momento de emoção Vamos lembrar, né, gente? Momento de emoção? De emoção Ah, eu tive muitos e... Centenas deles Eu não vou dizer exatamente Na campanha Porque minha memória tá fraca Mas você quer ver um momento Que me deixou rupiado? Sim! Em 1974 eu levei flictis E nós estávamos todos amordaçados E eu fiz flictis Do Ziraldo É Como se fora uma peça revolucionária Cada operário Cada cor era um operário Johan Faber era um general E aí fizemos a nossa arapucazinha A nossa revolução no palco do teatro da impressa Isso me deixou muito entusiasmado Me deixou muito Ah, lembra? Quer dizer, foi uma contribuição A minha contribuição Contra 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 A guerra, né? Olha aqui, ó Deixa eu mostrar umas fotos aqui Olha que foto Mães lindas, gente Qual foi esse? Você lembra? Isso aí é Olha o galã, gente Olha o galã Olha o galã Ah não, mas tem retrato meu Que eu tô bonito Aí eles estão feitos Não, eu não tô achando não Achei um gatão Aqui Aqui é você Isso aí foi a primeira série do Brasil Chamada Garrafa do Diabo Na TV Itacolomi TV Itacolomi Garrafa do Diabo Dava um medo na meninada, viu? Dava um medo Dava um medo Minha mãe não deixava assistir não Eu era pequeno É mesmo? Não vai assistir não Que você põe no dor Olha o que era isso Esse aqui foi o que foi Esse aqui De Garrafa do Diabo Vai assistir Esse era Garrafa do Diabo? É Também Também é a garrafa Tá, e aí? A minha mãe não deixava assistir Primeiro não tinha televisão lá em casa As casas não tinham televisão Quase ninguém tinha Então nós éramos televizinhos É, eu fui televizinha muito tempo É, então a gente assistia no vizinho Quando chegava a hora da Garrafa do Diabo Minha mãe falava assim Não, você não, Pedro Paulo Você vai pra casa dormir Que nós vamos assistir Já me tocava, né? Eu sonhava de noite No dia seguinte Eu acordava alucinado Com aquela Garrafa do Diabo De ver, eu vesto A Garrafa do Diabo A Talis Pena Eu vi uma Todo mundo lá Lá, lá Mas aí, fala Você lembrou, né? Como é que o Diabo ria? Aqui, pode deixar Eu lembrei de uma coisa, mas não é assim Como é que o Diabo ria? Como é que o Diabo ria? Imaginamos ele a ferro e fogo Até que o Ricardo e isso foi um belíssimo galo Agora faz de novo A câmera tá fechada em você Faz? Fecha nele? Fecha nele, Serginho Depois eu vou te contar uma coisa Mas antes eu vou dar a garrafa Ah, então tá Agora conta Agora eu vou te contar uma coisa Eu fumei a vida inteira Eu tenho um terço da capacidade do meu pulmão É preciso ter muito diafragma pra dar essa garrafa Com certeza Conta, Vilma Henrique Não sabe a dificuldade que é Eu montei uma peça em 1967 É prostituta respeitosa Pedro Paulo Carlos fez a trilha sonora E foi um estouro Eu nunca, nunca pensei Mas antes de acontecer isso Eu estrei a peça num dia Foi uma estreia linda, maravilhosa Com convidado, com camarim cheio de pôs Aquela coisa toda Quando foi no segundo Aí eu fui timidamente com o meu carro Parei na porta da imprensa oficial No segundo nunca tinha público, né? Ontem foi aquela festa Eu pensando comigo Hoje não vai ter ninguém E fui 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 escravo Cheguei na bilheteria Muito humilde Falei pro bilheteria Assim, tem gente Ele falou Isso tá lotado, viu, Vilma Henrique Eu falei O quê? Você tem certeza? Isso tá lotado Lotou no segundo dia Essa peça pro Instituto Respeitosa Não parou mais Eu só fiz 60 espetáculos Porque o Sarker proibiu no Brasil as obras dele Você lembra, né? Lembro Foi um sucesso trondoso Aí eu fiz campanha depois Em dezembro com ela Você lembra? Você me deu uns isso Não, você tem que fazer a campanha Então... Agora foi a emoção que você fala Não caí ali naquela bilheteria Na hora Que nunca aconteceu Isso na minha vida até então Chegava no segundo dia E tinha ninguém Não é verdade? Agora como é que vocês ganhavam o dinheiro? Vocês falaram aí Você ganhava com a publicidade, né? Eu na prostituta Entrou muito dinheiro Não pergunto onde ele tá Porque eu não sei Não era só publicidade Olha lá É E as peças também Vocês ganhavam? Pois é, isso que eu tô perguntando Eu ganhei com a prostituta Eu ganhei Muito Não pergunto onde ele tá Porque eu não sei Mas era assim Quando eles ganhavam, né? Mas a prostituta Era um belo Um bravo soldado Um bravo soldado Foi o espetáculo Deu dinheiro Eu ganhei dinheiro De toda a sua carreira Ô, gente Ô, gente Opa Peraí Pô, não A gente é onde cada vez tem que falar Olha só, tem que chamar intervalo É muita coisa Mas a Ana Lúcia Maia falou assim Ontem eu assisti a peças A peça Divas no Divã No Teatro Nossa Senhora das Dores Gostei Recomendou Vamos para mais um intervalo Daqui a pouquinho A gente vai Já botou a mão nesse telefone Ligou pra gente 3269 9000 Liga ali Quem sabe hoje é seu dia de sorte Você pode buscar hoje aqui Na Rede Minas Agora, quer mandar recado também? Manda recado Daqui a pouquinho a gente volta E depois tem hora Que terminar o programa Tem mais Armatruz Tá bom? Tchau, tudo de bom Tchau, tudo de bom Tchau, tudo de bom Tchau, tudo de bom